A TV Belas veio acompanhar como será a estreia do filme, Jumanji, bora! Esta semana é uma semana especial para o Cinemax e também para o grupo Zara, porque celebramos duas datas especiais para nós. Primeira, celebramos cinco anos de existência. Sim, eu de facto sou um fã do Jumanji, já vi o zero, vi o um há pouco tempo e então agora estou ansioso para ver o dois nesses novos termos, a cadeira mexe, sai fumo, assuste e quê? Definitivamente. Também celebramos o segundo aniversário da nossa sala 4TX. Esta sala 4TX é uma sala completamente diferente daquelas que existem no país. Aliás, esta sala 4TX em Angola, se formos pensar naquilo que é o continente africano, apenas quatro países têm salas 4TX, a África do Sul, a Nigéria, o Egito e Angola. E portanto, acho que isso dá para perceber ou mostra aquilo que é a diferenciação que esta sala traz. Foi bom, foi divertido. Recebi o convite e vi-me divertir um pouquinho, como se fosse um parque de diversões mesmo para adultos. Esta sala é diferente porque é uma sala imersiva, é uma sala sensorial, é uma sala que faz com que os clientes sejam transportados para dentro do filme. E como é que faz isso? É uma sala que tem mais de 20 efeitos especiais, esses efeitos especiais conjugam-se com o movimento das cadeiras e tudo isso se conjuga com aquilo que se está a passar no ecrã. E portanto, os efeitos especiais e as cadeiras reagem àquilo que está a acontecer no ecrã. Portanto, o cliente está sentado e está a viver o filme como se estivesse lá dentro. Boa noite. Boa noite. Como é que sentiu a tecnologia? Foi muito bom, foi a primeira vez, gostei muito, foi uma grande aventura. A cadeira a mexer e tudo bem. Aquela sensação fria, as montanhas, foi muito bonito, gostei. Que expectativa tem para o segundo aniversário da sala mais emocionante da Cinemax? Uma expectativa alta, não é? Nós estamos hoje para festejar aqui o segundo aniversário do 4DX, que é de facto uma experiência diferente que o Cinemaxe da Latona tem para todos. O filme é espetacular, portanto, acho que vai correr muito bem. Pertence ao Grupo Zara, que também está com o Cinemaxe. Exatamente. O Grupo Zara tem dentro do grupo várias unidades de negócio. Uma delas é o Cinemaxe, mas tem também o Xiaomi, o Quero e o nosso Super. Muito obrigada, Sra. Cláudia. Ok, obrigada. Terminou a comemoração do segundo aniversário com a maior tecnologia aqui em Angola. Tchau. 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 Tchau.